Música Basicamente o meu projeto foi a avaliação do cultivo e a sensibilidade de um microcrustáceo aquático que ele é parente dos camarões e aí para essa avaliação eu utilizei o cloreto de sódio que é basicamente o sal de cozinha e eu observei os parâmetros de reprodução e longevidade desse organismo que são o quanto ele se reproduz e o quanto ele vai viver durante a exposição a esse composto e também eu avaliei a sensibilidade dele em diferentes concentrações desse sal Aí quando eu observei os resultados comparando tanto a longevidade e a reprodução não foi observada uma diferença muito grande estatisticamente porque existe uma norma, uns padrões que você deve seguir para poder validar esse ensaio No meu caso eu utilizei uma norma dos Estados Unidos e ela diz que para você poder validar esse ensaio você tem que ter um número mínimo de reprodução desses organismos de 60% e você tem que ter um número de mortalidade mínima de 20% e essa avaliação é realizada durante 7 dias que ela preconiza um número de 15 organismos durante esse período e no meu trabalho eu observei um número de 22 organismos o que foi bastante satisfatório e em relação às curvas de sobrevivência que é o período máximo que ele sobreviveu exposto pôde observar uma alta taxa de sobrevivência que esses organismos eles se mantiveram estável até o seu limite máximo de sobrevivência o que também é muito importante para esses ensaios de laboratório que viabiliza o estudo desses organismos quando cultivados em massa já que esses laboratórios eles se preocupam mais em utilizar organismos para ensaios aquáticos Para mim foi uma satisfação muito grande ter ganhado esse prêmio porque eu já havia feito várias iniciações científicas ao longo da minha graduação e essa veio mais como um presente mesmo porque eu já estava no meu último ano concluindo e para finalizar a graduação eu recebi esse prêmio e aí eu pude participar também da SBPC que é um grande congresso da América Latina e também pude ter uma visão bem diferente porque é um congresso que abrange todas as áreas de pesquisa não simplesmente os congressos que eu já havia participado que eram só da minha linha de pesquisa então foi uma experiência bem diferente e aí 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 e aí